E olha, agora uma oportunidade de qualificação gratuita em Rio Preto. A Secretaria de Meio Ambiente promove um curso de poda para moradores da região. O repórter Kleber Luiz tem as informações. Essa já é a segunda edição desse curso, só este ano aqui em Rio Preto. Vai ser logo no começo de abril, mas as inscrições já estão abertas. A gente vai conversar sobre isso com o Otton Arruda, ele vai trazer mais detalhes pra gente a respeito disso. O Otton, bom, as inscrições abertas, mas você disse que até no dia dá pra fazer também essa inscrição pro curso. Sim, com certeza. As pessoas podem estar entrando em contato aqui no Viveiro pra estar garantindo sua vaga, mas as inscrições vão ser realizadas lá no local, na Swift, no momento que antecede ao evento, tá bom? É um local amplo lá, mas existe uma limitação de pessoas. Quantas vagas aproximadamente disponíveis, mas o espaço é suficiente pela demanda dos cursos anteriores? Vocês, claro, devem ter feito essa análise. Sim, sim. Nós temos já uma previsão, né? A gente acredita que a gente consiga comportar aproximadamente 100 pessoas, né? 100 podadores ou pessoas interessadas em iniciar, né? Em estar trabalhando nessa atividade e estar buscando informações sobre como realizar esse trabalho da maneira correta, de acordo com as normas técnicas e de acordo com a legislação aqui do nosso município. Qual a duração desse curso? Bom, esse curso vai ser no dia 6 do 4, das 8 da manhã ao meio-dia. E aí tem um certificado logo no final e é de graça, né? Sim, o curso é gratuito. O curso é voltado para a qualificação de podadores, então a gente recomenda que eles levem documentos pessoais, comprovante de residência, os que tiverem interesse na carteirinha, levar também uma foto 3x4. Esse curso é gratuito. Quais as exigências para poder participar? Em relação à idade, tem alguma outra restrição também? Não, é um curso aberto, né? É um curso voltado principalmente para capacitar podadores, mas pessoas também de Rio Preto e da região que tenham interesse em estar conhecendo mais sobre como cuidar da sua árvore, como realizar o manejo adequado, como preservar de uma maneira geral o seu exemplar arbóreo do seu imóvel, pode estar também participando e estar se juntando com a gente. Você citou a carteirinha, lembrando que para obter a carteirinha precisa dessa capacitação e para exercer a função em Rio Preto precisa da carteirinha, né? Sim, esse curso é voltado para capacitar para que os podadores aqui do nosso município obtenham essa carteirinha, que é uma ferramenta, né? Que é um item indispensável para estar realizando esse tipo de trabalho aqui no nosso município. Só para quem mora em Rio Preto, você citou o comprovante de residência ou se alguém de alguma cidade próxima aqui talvez queira exercer a profissão aqui em Rio Preto, ele precisa do curso, ele pode participar? Bom, o curso ele abrange as normas nacionais de poda, tá? E ele também apresenta a legislação municipal. Então, é voltado principalmente para podadores aqui do nosso município, mas a gente sabe que tem muitos podadores na região que atuam aqui no município também. Então, para esses, também é indispensável que façam esse curso e estejam atentos às leis municipais de como devem proceder para realizar as podas aqui no nosso município. Só para a gente finalizar, reforçar aqui, se alguém já quiser garantir a vaga ou tiver alguma dúvida e quiser tirar, qual o número, qual o contato para falar com vocês? Bom, é só ligar aqui no Viveiro Municipal, no número 3225 9769. Certo, muito obrigado, Otton. Reforçando, então, vai ser logo no início de abril. Como ele disse, dá para fazer inscrição lá direto no local, mas é sempre bom garantir. Então, se possível, faça o contato e já garanta a sua vaga. Com imagens de Benedito Santos, de São José do Rio Preto, Kleber Luiz. Ok, obrigado, Kleber. Obrigado.